Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, nossa mãe querida, a presença de São Padre Pio, nosso pai espiritual, a presença de São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos de Deus, que estejam conosco no nosso 36º dia da nossa quaresma. Olha, essa quaresma mística, essa quaresma poderosa. Hoje a palavra está muito forte. Aliás, que dia não está forte, né, a palavra? Mas, especialmente hoje, nós vamos meditar algo muito útil para você. Você pode tirar hoje preciosas pérolas, tesouros preciosos da palavra de hoje. Vamos primeiro abençoar, né, nossa vida, nosso geneagrama, ou seja, a genealogia. É tão importante o ato de abençoar, né, quebrar essas maldições, esses ciclos, voltar-se para Deus, libertar-se dessas garras. Hoje vamos ver isso. Exatamente sobre isso, sobre essa libertação que Deus faz na nossa vida. Com todo o poder do seu amor, que Deus abençoe você, as tuas intenções, o teu quadrante pedidos, tudo que você colocou no papel onde você escreve a tua história. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos na presença de todos os anjos e os santos de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olhando para Maria, nossa mãe querida, diz para ela, Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, mãezinha. Vim de mãezinha como rainha dos anjos, trazendo todos os anjos para habitar na nossa casa, nos proteger de todos os males. São Padre Pio de Petreutina, nosso Pai espiritual, rogai por nós nessa quaresma, rogai pelos nossos pedidos, para que sejamos agradáveis a Deus. E vós, São Miguel Arcanjo, poderoso São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitar no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. Que os anjos digam sempre amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça, e do amor de Deus. Amém. Meus irmãos, aqui na primeira leitura, já é poderosíssimo, é muito forte, né? Daniel 3, profeta Daniel, dos grandes, grandes, grandes profetas do Antigo Testamento. Aqui ele vai contar que naqueles dias, o rei Nabucodonosor, né? Ele tomou a palavra e disse, É verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, está escrito aqui, mas Abdenaer, não sei, bom, aqui está, Abdenago, que não prestais culto a meus deuses, e não adorais a estátua de ouro que eu mandei erguer? O mundo de hoje, vou parar aqui um pouquinho, o mundo de hoje criou, ergueu também estátuas de ouro, uma estátua de ouro. Eu não sei qual é a tua estátua de ouro que você está erguendo na tua vida. Olha só, todo mundo era obrigado a adorar essa estátua de ouro. Eu não sei a qual estátua de ouro o mundo te obriga, a estátua da vaidade, da soberba, do prazer. Qual é a estátua de ouro que você está erguendo na tua vida, e que você está adorando, porque parece que o ciclo, as pessoas ao nosso redor nos empurram. Tem que adorar, sim, esse Deus. E aqui fala, Quando ouvides tocar a trombeta, flauta, cítara, arpa, saltério e gaitas, toda espécie de instrumentos, está aí prontos para prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha ardente. Qual Deus poderá libertar vocês das minhas mãos? O rei falando para Sidraque, Misaque e Abinago, né? E eles responderam ao rei Nabudoconosor, Não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se nosso Deus, a quem rendemos culto, olha só que interessante, vou até diminuir o som aqui, peraí. Se o nosso Deus, olha que interessante e que poder, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha do fogo, do fogo ardente, né? Ele também pode libertar-nos das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto aos teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. Olha que coragem que esses garotos jovens tiveram. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra eles, a ponto de se alterar a expressão do seu rosto e deu ordem para acender a fornalha com sete vezes mais fogo do que o costume. Olha, sete vezes mais. Encarregou soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abinago e os lançaram na fornalha ardente. Os três jovens andavam de cá para lá no meio das chamas. Entoavam hinos a Deus, bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de as arias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou aos seus ministros, porventura não lançamos três homens bem amarrados no meio do fogo? E eles responderam, é verdade, meu rei. Mas eu estou vendo quatro homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do quarto homem semelhante ao Filho de Deus? Exclamou Nabucodonosor, bendito seja o Deus. Olha só que lindo. Disse Draque, Misaque, Abinago, que enviou o seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele a sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus, que não fosse o Deus verdadeiro, o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu me emociono muito porque eu vejo assim que como nós somos infiéis a Deus, como nós não acreditamos nas promessas e na palavra desse Deus que está vivo. Gente, Deus não mudou. Deus continua o mesmo Deus do passado, do presente. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Deus não ficou velhinho, gaga, como eu sempre falo para vocês. Deus não mudou. É o mesmo Deus que mandou o anjo. É que a gente não acredita. A gente não acredita na palavra de Deus. Quando vem uma dificuldade na nossa vida, quando vem uma luta, quando nós passamos por privações, tribulações, você que está passando por noites escuras na tua vida, tristezas, depressão, angústias, medos. Gente, na nossa vida, nós temos que ter um olhar místico sobre a nossa vida. Místico, gente, não é esotérico, não. Eu sempre gosto de frisar isso. Se nós precisamos falar assim, olha lá, Arthur está falando de esoterismo, não. Místico é sobrenatural. É intimidade sobrenatural com Deus. É entrar nas moradas que a Santa Teresa d'Ávila falava, do castelo interior. A gente tem que começar a melhorar de vida, gente. Mas melhorar de vida não é só crescer financeiramente. É melhorar de vida interiormente. Aqui, deixa muito claro que nós estamos adorando estátuas de ouro que nós mesmos erguemos ou idolatramos no lugar de Deus. Olha que sério isso. E como Deus leva a sério isso? Deus manda seu anjo. Deus manda seu anjo para poder, gente, libertá-los, porque eles foram fiéis a Deus. Vale a pena entregar tua vida para Deus? Sim. Vale a pena ser fiel a Deus? Sim. Deus vai salvar tua família, teus filhos, tua vida? Gente, Deus é fiel. É porque a gente não vê o outro lado. Vocês têm que ler a vida dos santos. João Bosco, ele viu o inferno. Ele tocou na última parede do inferno. A mão dele ficou toda queimada. Ele viu como é terrível. Olha, Padre Pio viu o purgatório. É terrível. Grandes santos viram o purgatório, viram o inferno. Deus deu experiências para os grandes santos. E eu falo para vocês, a visão é terrível. Não é brincadeira. Só que não é mais uma brincadeira que você fala assim, ah, eu errei, me perdoa, acabou, não. Nós só temos uma chance, que é agora aqui na Terra. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade para vocês. Pessoas gostam de pregar sobre coisas românticas, romanciadas. Não dá para romanciar o Evangelho. Não dá para romanciar a tua vida. Olha as consequências que você está colhendo das tuas escolhas erradas, dos caminhos errados. É lógico que o pecado nos leva ao vazio. Só que o pecado não é uma coisa chita. Ai, a igreja manda, porque é... Gente, não tem nada a ver com a igreja. É o teu relacionamento com Deus de amor. É uma pessoa que você deveria amar. Nós deveríamos amar a Deus, como esses rapazes amaram a Deus. Dando sua própria vida. O que você dá para Deus? Você já virou uma pessoa mais caridosa nessa quaresma? Para para pensar um pouquinho. Porque, gente, para curar, primeiro, desde o início da quaresma, eu estou falando para vocês se olharem. Olhar a tua história. Olhar as maldições, as heranças. Você fez isso. Você escreveu a tua história. Olha, outra coisa. Olhar tuas feridas emocionais. O inventário das tuas feridas emocionais. Você fez isso. Você já notou isso. Você percebeu o que você carrega de feridas, rejeição, abusos, violências. O teu olhar sobre você mesmo. O olhar dos outros sobre você. O que pesa sobre você. A falta de abraços paternos, maternos, as pessoas que amaram você. As tuas perdas. As perdas que você teve ao longo da tua vida. Você tem que escrever essas coisas. Porque, em torno dessas imagens, tenha sentimentos que estão feridos. Que geram insegurança, depressão, tristeza, ansiedade. Além dessas feridas emocionais, nós temos as raízes dessas feridas. Eu não vou explicar de novo tudo, né? Porque senão é muito longo. Mas, e daqui nós vamos passando para um outro passo, que é o passo do perdão, gente. Só depois que a gente enxerga esse mapão da nossa história, a gente consegue detectar quem a gente precisa perdoar. Tem pessoas que precisam olhar para Deus e falar assim, poxa, eu culpei Deus porque levou meu filho, levou meu marido. E você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa se reconciliar com você mesmo. Com teu pai, com tua mãe. Mesmo que eles tenham morrido. Quantas pessoas, outro dia eu rezei por um rapaz, o pai dele tinha falecido na pandemia, e ele não se perdoava porque a última palavra que ele tinha falado com o pai antes dele adoecer era uma briga, eles tiveram uma briga. E esse rapaz não consegue se perdoar, entrou numa depressão profunda. Olha, tivemos que fazer oração para ele se perdoar. Ele teve que reviver o momento com o pai dele. Falar, a pessoa precisa falar, deixar falar, sair dele. O perdão. Gente, não adianta você esperar que a pessoa um dia vai ressuscitar sozinha. Não vai, ninguém vai se curar sozinho. Eu digo assim, as ias do mundo, as terapias do mundo, nos ajudam. Claro que tudo ajuda. Mas quem cura é Deus. É o amor sobrenatural de Deus. Quem vai curar teus vazios não é nenhuma ia. Quem vai te libertar de alguma situação, seja da prisão, seja da prisão do hospital, seja da prisão das tuas nóias, seja de qualquer tipo de prisão que a gente viva, é o poder de Deus. Não tem outro poder. Você pode pular, olha ali, aqui e acolá, abrir portas que você está achando que está arrebentando a boca do balão e são demônios que estão entrando para estragar mais ainda a tua vida, para gerar mais ódio no teu coração, para você se amargurar mais. Gente, tudo que é pecado é vazio. Por isso que as pessoas percam tanto, porque o pecado, as pessoas tentam encher sua vida com pecado, com prazeres. Só que os prazeres são efêmeros, são vazios. E quanto mais você se enche desse prazer, mais vazio você fica. As pessoas não enxergaram isso. E elas ficam dependentes dessas estátuas de ouros, ficam dependentes justamente desses vazios, porque elas só conhecem o vazio. Se você tivesse experiência mística de um encontro com Deus verdadeiro, tudo muda na tua vida. Porque Deus vem nos fazer inteiros, pessoas curadas, pessoas livres. E a passagem de hoje, João 8, 31 a 42, Jesus vai dizer aos judeus, olha, se permaneceres na minha palavra, olha só Jesus falando, sereis verdadeiramente meus discípulos, olha, se permaneceres na minha palavra, já vamos chegar nisso, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. Aqui está o ponto, chave. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A passagem é famosa. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. e o escravo não permanece para sempre na família, mas o filho sim permanece nela para sempre. Se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Olha que interessante. E Jesus vai falar no final aqui, que ele veio de Deus, que ele é Deus. Tem uma coisa que a gente não entendeu ainda, se permaneceres na minha palavra. Gente, a palavra de Deus é vida. O verbo, diz São João, o verbo é o próprio Jesus. Se você permanecer na intimidade com Jesus. A palavra de Deus não é só escritura. Você fala assim, ah, eu vou seguir os dez mandamentos, eu vou estar em Jesus. Não, você não vai estar em nada. Você pode seguir os mandamentos por vaidade, por ego, por medo de se perder, de ir para o inferno. Isso não salva ninguém. Você pode ter uma vida boazinha, mas isso não é o que Deus quer. Deus quer que você seja filho, se comporte como filho, como filha, com intimidade. Gente, a intimidade, ela é mística, porque Deus é sobrenatural, Deus é espírito. E aqui entra uma coisa, nós precisamos entrar nessa mística, para sermos plenos, para sermos íntimos dele. E como entrar na mística? Aqui entra aquilo que a gente tem falado desse período. Nós estamos na quaresma. A quaresma, você poderia trabalhar em três áreas na tua vida. São muito profundas, tá? Três áreas que precisamos viver. Primeiro, nós precisamos nos disciplinarmos, para termos vida de oração, e não momentos de oração. Cuidado com isso. As pessoas, elas têm momentos de oração. Ah, eu vou rezar o terço, três horas da manhã, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã. Tá bom, você rezou o terço, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã. E acabou. E tem o dia inteiro de brigas, de ódios. Gente, isso, posso falar uma coisa de vocês? É louvável? Eu bato palma, você rezar o teu terço, você ir para a missa, você fazer tudo. Mas se, você não viver, não trouxer, aquilo que Nossa Senhora fala, de rezar o terço com o coração. Se você não viver a missa, é claro que só estar na missa, já é um grande, grande ato. Mas se você não viver aquilo que está na missa, está acontecendo ali, um mistério. A missa vem do mistério, o mistério da salvação, da redenção, de você entregar a tua vida, de você comungar ali, estar junto com Deus, comungar, não precisa só comungar da hoxa, não, tá? Na Eucaristia, você pode comungar espiritualmente, ou se você não pode comungar fisicamente. mas a comunhão de estarmos ali com Ele, por amor a Ele, para sermos preenchidos por Ele, entrarmos, eu não posso explicar toda a missa também, mas, quando a gente começa a entrar, em vida de oração, é o impulso da tua alma, a tua alma sente sede, é o elogio da sede, né? A tua alma sente sede de Deus, desse amor, porque é o único capaz de preencher tua vida, teus vazios, por mais que você, já falei para vocês, por mais que vocês achem que não, que vocês sabem tudo, fazem tua, tem gente que é autodidata, tem religião, faz sua própria religião, não siga tua cabeça maluca, não ache que você vai inventar a roda, que você vai, ah, agora inventei uma nova religião, uma coisa, não faça isso. Olha, a verdade é que, nós estamos fugindo, dessa liberdade, permanecer nas palavras é obediência, quem se afasta é desobediente, que se afasta, se afasta por orgulho, por soberba, qualquer questão, por feridas, por homens dentro da igreja, não se afaste, não siga a igreja por homens, siga por Jesus Cristo, siga por ele, ame a ele, é tão bonito isso, então permanecer na palavra, quem é o verbo, quem é a palavra? É o próprio Jesus, é permanecer nele, a tua esperança permanece nele, a tua confiança permanece nele, o teu amor permanece nele, você está entendendo? Para com esses amores, migalhas do mundo, olha para Jesus, começa a ter um relacionamento, vida de oração, significa que todo momento, você está pensando nele, meditando, ou seja, você está trabalhando lá, e você para, o teu coração, o tempo todo, está cheio, pensando, o que você pode melhorar, o que você pode fazer, naquilo e naquilo outro, para evangelizar, para ajudar alguém, eu não sei, o teu chamado, mas eu sei, que você tem que pensar nisso sim, porque tudo aqui na vida, passa muito rápido, e a vida aqui na terra, é muito vazia, as pessoas, não estão suportando, esse vazio, você vê quantidade de pessoas, que querem, jovens, que dizem, que querem se matar, que se cortam, que entraram, numa depressão profunda, que estão vazios, eu acompanho, gente, eu não estou falando, de teoria não, é prática, eu atendo as pessoas, eu sei, que eu estou falando, para vocês, é muito difícil, está tão gritante, que meu celular, não dá mais conta, são milhares, e milhares de pessoas, escreve, 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 e todo mundo, com problemas, não é probleminhas, não problemões, é tudo, então o que acontece, a gente tem que aprender, a não ser mais escravo, Jesus fala, o filho permanece, e eu quero ser filho, você também quer ser filho, nós somos filhos, e para sermos, voltarmos, igual filho pródigo, temos que reconhecer, nosso pecado, o filho pródigo, reconhece seu erro, e volta para o pai, reconhece o teu erro, olha para a tua vida, quando eu peço, você esquadrinhar a tua vida, é para você reconhecer, o que que te levou, para você se afastar de Deus, da graça de Deus, gente, quando a gente se afasta, da graça de Deus, tudo está errado na nossa vida, tudo, financeiramente, amorosamente, emocionalmente, mentalmente, a pessoa fica desequilibrada, ela sai do seu eixo, porque quem é o único, que pode nos devolver, a nossa identidade, é Jesus Cristo, a imagem e semelhança, de Deus, gente, os porões da alma, só Deus, só Espírito Santo, consegue alcançar, São João da Cruz, chama do centro da alma, o centro da alma, está ali, é o motor da tua vida, depois que você fizer, esse primeiro passo, de você organizar, tua vida de oração, ter vida de oração, num momento cíclico de oração, hoje eu estou afim de rezar, eu rezo, hoje eu não estou afim de rezar, não reza, gente, pelo amor de Deus, para com isso, você tem que ter vida de oração, organiza a tua vida, organiza teus horários, organiza teu encontro com Deus, e sai dessa oração mecânica apenas, reza qualquer oração que você queira, de novena, tudo é maravilhoso, é místico, é poderoso sim, mas é interseção, é para você se manter em pé também, mas você precisa entrar nos átrios, aprofundar a tua oração, na intimidade com Deus, e só através dos silêncios, a carne grita, gente, lembre-se disso, teus problemas vão gritar, Deus sussurra, por isso nós precisamos fazer silêncio, porque Deus só fala no silêncio, o sussurro de Deus é tão levinho, tão baixinho, que você só vai conseguir ouvi-lo no silêncio, agora os prazeres, a carne, a vaidade, tudo grita, e faz muito barulho dentro de nós, então cuidado, você tem que entrar nos três silêncios místicos, para você conseguir começar a ouvir a Deus, é lindo, você vai praticar isso, e você vai encontrar essa verdade, na oração, o segundo passo que você tem que fazer, depois que você começa a ter vida de oração, e é muito importante você saber que, Deus fala com a gente, e Deus dá respostas, Deus dá direções, você tem que ter um diário espiritual, você tem que ter um caderninho, onde você anota, olha que desrespeito que nós temos com Deus, se Jesus ele é a palavra, se eu vou permanecer nele, eu preciso escutar o que ele fala, e eu preciso escrever o que ele fala, se não, eu não estou nem aí para as coisas que ele fala, eu estou ouvindo por um ouvido, e saindo pelo outro, mas como Deus fala, através de pensamentos, de sentimentos, de visões, através de sonhos, através de locução interior, no teu coração, tem várias maneiras como Deus fala, e é isso que você precisa prestar atenção, o que Deus fala para você, e anotar, como você vai permanecer na palavra de Deus, se você não anota as coisas, gente, impossível, você não está levando a sério, nem o teu contato com Deus, nem o que Deus está falando, isso chega a ser ridículo, gente, estamos errados, todos nós estamos errados, tem um terceiro passo, que ele diria assim para vocês, eu preciso, com a minha vida, responder a Deus, não adianta eu rezar, ser o mais orador possível, vida de oração, não adianta eu escrever as coisas que Deus fala, se eu não praticar, essa verdade que ele fala aqui, porque permanecer na palavra de Deus, em Jesus, é viver como Jesus viveu, eu tenho que ser caridoso sim, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que ajudar os outros, os pobres necessitados, eu tenho que ajudar meu próximo, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que dar atenção, gente, quantas pessoas que eu paro para, sabe o que é a minha grande oração, para curar as pessoas às vezes, é apenas ouvir as pessoas, eu paro para ouvir, nesse mundo de hoje, acelerado que está, ninguém para para ouvir ninguém, você não para para ouvir a Deus, você não para para se ouvir, você não para para ouvir ninguém, e cada um está no seu ego, fazendo a sua vida como quer, ninguém está parando, gente, parem pelo amor de Deus, ouçam, ouçam o que Deus tem para falar, ouçam o que tua alma está te gritando, e ouçam as pessoas, que te cercam, percebe tua família, teus filhos, vê o que eles precisam, onde estão feridos, quais foram suas heranças, maldições que passaram para ele, repetições, que votos secretos fizeram, vê os laços de almas, estão fazendo laços de almas ou não, olha lá, os pactos malignos, que fazem com, com tantas coisas, tem pessoas que fazem tatuagens, com símbolos demoníacos, nem sabem, tem pessoas que fazem pactos, com entidades, com coisas, achando que estão, aclamando forças positivas, estão abrindo portas para demônios, e depois ninguém consegue fechar, depois vem bater na minha porta, está aqui reclamando, achando que, que Deus tem que livrá-las, de encostos, de contaminação espiritual, de tantas coisas, as pessoas fazem burrices, e elas querem depois que Deus resolva, gente, as suas loucuras, as pessoas não sabem, as consequências, de abrir portas para os demônios, os demônios se vingam, os demônios atacam você, e nunca mais vão te deixar, você vai ter que passar pela mão, às vezes, de um padre exorcista, você não tem ideia, da dimensão que é isso, as pessoas estão dormindo, não sabem o que é o combate espiritual, então você viver, significa combater espiritualmente, todo dia vai chegar tentação na tua porta, todo dia os demônios vão te perturbar, você tem que usar o sacramental, jogar água benta, sal bento, tem todo um, tem todo um ritual, vou chamar assim, para proteger tua família, tua casa, para você se proteger, e outra coisa, e para você combater, viver o que Jesus viveu, Jesus combateu o pecado, o mal, Jesus também fez o que, Jesus viveu o amor, você tem que ver, que áreas da tua vida, estão em desamor, que você não consegue viver esse amor, Jesus nos ensina, todo o caminho para o pai, é sair da teoria, e viver na prática, é tão bonito isso, é tão forte, gente, a palavra de Deus, é muito forte, porque quem com permanecer, nessa vida, nesse modelo, que é Jesus, que nos propõe, viverá, será livre, de toda depressão, de toda tristeza, de todo bloqueio, de todo vício, de toda doença, será livre, já aqui na terra, e já aqui na terra, receberá milhões de vezes, antecipará o céu, aqui na terra, eu conheço muitas pessoas, que conseguem já antecipar o céu, já vivem na graça de Deus, tudo dá certo, para essas pessoas, tudo, até aquilo que parece, que dá errado, vem e dá certo, e são pessoas cheias de Deus, famílias que vivem, e essas famílias, digamos, os pais, se os pais são fiéis a Deus, os filhos serão abençoados, se os pais são infiéis a Deus, os filhos serão amaldiçoados, olha que terrível, aí você fala assim, Arthur é injusto, não sei o que, mas não é, não se trata de ser injusto, aquilo que você planta, você colhe, para você e para os teus filhos, se você deixar uma herança, de milhões de dólares, em dinheiro, para os teus filhos, aí você bate palma, meus filhos merecem essa herança, ok, mas se você quebrou, e deixou uma dívida, de milhões de dólares, teus filhos não merecem essa herança, não, não merece, mas eles vão ganhar mesmo assim, eles vão herdar, ou o bom, ou o ruim, que você deixar, tanto material, tanto emocional, tanto espiritual, nós filhos, ou quem é você filho, eu tenho filhos também, nossos filhos herdam tudo, e nós herdamos tudo, seja bom ou ruim dos nossos pais, tudo, a graça nós herdamos, mas também herdamos a desgraça, então, só que Deus, não quer que a gente permaneça na desgraça, Deus quer quebrar, cortar, toda malignidade, toda maldição, toda herança, por isso ele nos ensina o caminho, existe todo um processo, em breve eu estou indo, já estou orçando, cotando estúdios, eu quero gravar, um curso, de quebra de maldição, como quebrar votos secretos, laços de alma, tudo isso, vou fazer um curso sobre isso, vou fazer o curso, dos sete passos da cura, vou gravar para vocês inteiro, mesmo que demore séculos, eu vou gravar isso, vou gravar, vou gravar, e vou postar para vocês, olha, nós vamos fazer esses cursos, ali no curso sim, eu vou poder ser didático, vou poder explicar, passo a passo para vocês, e a gente vai fazer isso juntos, tá, outra coisa, não é questão de curso, é questão de você praticar, você não precisaria de curso nenhum, na realidade, se você ouvir, tudo que eu tenho gravado no YouTube, que eu já ensinei muita coisa até hoje, não partilhei muito, porque a gente partilha a nossa vida, prática, como a gente reza, na prática, todo dia, por cura interior, eu estou passando vocês a prática, basta você silenciar, basta você entrar, fazer esses processos, que eu tenho passado para vocês, já resolve todo o teu problema, já cura você, já te liberta, já te ensina tanta coisa, agora, se você quiser ser ministro de cura, assista aos cursos, que vão te ajudar muito, os cursos vão ser muito didáticos, você poderá ser um ministro de cura interior, um ministro de cura, porque a gente vai trabalhar muito isso, na nossa experiência, na nossa prática, de anos e anos de cura interior, e isso vai te ajudar muito, a você rezar pelos teus filhos, por você, pela tua vida, ou por outras pessoas, amanhã a gente continua, fica atento a palavra de Deus, Deus está querendo salvar você hoje, curar você, toda a tua vida, reza esse tanto texto agora, que nós vamos postar, mas reza colocando as tuas intenções, aquilo que é impossível para você, as estátuas de ouro, que você ergueu, tudo que você está carregando, coloca para Deus, Ele te libertará, Jesus é a própria libertação em pessoa, se aproxima dEle, Ele é o Sol, se aproxima do Sol, que Ele vai afastar toda a sombra, olha, como é lindo, eu acho lindo, quando a gente entra em contemplação, adoração, contemplação, vá numa igreja, adore o Santíssimo, se prosta lá, não precisa falar nada, basta chorar, basta se abrir, basta estar na frente dEle, eu vou tantas vezes conversar com Ele, falar, Jesus, estou aqui, não estou dando conta disso, 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 amém, e eu fico lá de olhos fechadinhos, só, sentindo o seu carinho, o seu abraço, faz essa experiência, deixa Ele te abraçar, deixa Ele curar você, deixa Ele amar você, nós precisamos de amor, de carinho, e só Ele pode nos dar, o carinho da alma, amém, vamos rezar nosso Santo Terço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, vamos rezar nosso Santo Terço, de cura interior, de cura dessas imagens, que nós carregamos, ao longo desse, dessa quaresma, eu vou postar esse texto, algumas vezes, é tão importante, repetir esse texto, quantas vezes, forem preciso, para que você, possa, curar essa tua criança interior, eu tenho um texto, que Nossa Senhora me inspirou, através da cura interior, chama, Terço do Cordão Umbilical, eu vou regravar ele, e deixar gravado, porque tem uma nova versão dele, ficou muito profunda, maravilhosa, esse texto é maravilhoso, já tem o e-book dele, é gratuito, eu não vendo nada, desses e-books, nada, eu gostaria de vender, para ajudar a comunidade, mas, por enquanto, é tudo de graça, a gente está distribuindo tudo, o quadrante pedidos, o geneagrama, eu vou ver se eu consigo, colocar no site, do Vindive de Brasil, tá, vindive.com, mas, eu ainda não coloquei, vou tentar colocar, nesses dias, porque, milhares de pessoas, estão pedindo, para dar o download, e eu não tive tempo, ainda, de fazer isso, então, rezem por nós, esse texto, está sendo gravado, para você repeti-lo, quantas vezes forem precisas, tá, reze conosco agora, fecha teus olhos, pede perdão a Deus, dizendo assim, meu Jesus, eu quero te pedir perdão, Senhor, por todos os pecados, que eu carrego, que eu faço, que eu cometo, todos os pecados, os meus antepassados, também meus pais, meus antepassados, cometeram, se afastando de vós, esquecendo, as tuas leis, leis de amor, eu quero pedir perdão, Senhor, eu quero voltar, eu quero, como Josué dizer, eu e minha casa, serviremos, ao Senhor, a ti, Senhor, somente a ti, não ao mundo, não a essas vozes, não, a nenhum mal, eu quero servir, a ti, Senhor, eu e minha casa, somente serviremos a ti, nos prostraremos, te adoraremos, ao Deus verdadeiro, único e verdadeiro, tu és o verdadeiro, único e verdadeiro Deus, único e verdadeiro amor, aceita, Senhor Jesus, os meus pedidos, queremos te apresentar, todos os nossos pedidos, tantas pessoas estão sofrendo, tantas doenças, tantas imagens de dor, tantos vazios, tantos pecados, tantas perdas, tantos medos, fracassos, tanta depressão, tantos vazios, vem Senhor Jesus, sem ti não conseguimos nada, Senhor, vem nos salvar, vem curar essa criança interior, que está sofrendo até hoje, dentro de nós, vem curar esse cordão umbilical, em todos os meses da gestação, vem curar, o cordão umbilical espiritual, emocional, e físico, amém, crê em Deus Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos pilados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Olhando para Deus, que é o nosso Pai de amor, como diz Isaías, Deus é um Pai de amor, Fala comigo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Olhando para Nossa Senhora, fala para ela, em honra à Santíssima Trindade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, mede a suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, mede a suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, mede a suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, e bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. Agora vamos colocar, fechar nossos olhos, se quiser pausa a gravação, coloca toda a tua família, tua vida, teus pedidos, tudo que você traz no coração, para apresentar a Deus. Primeiro mistério, nós vamos contemplar agora, pedir, pelo início da gestação, esse cordão umbilical, desde a concepção, o que que passou nessa concepção, para você, para essa criança, quais são as heranças, que foram passadas, para a tua criança interior, que Deus venha curar essas imagens, esses vazios, toda dor espiritual, toda herança espiritual, emocional, carnal, tudo que está codificado, nesse DNA, que Jesus venha lavando, com seu sangue agora, e venha quebrando, toda maldição, toda repetição, todo mal, o mundo exterior, da criança interior, é esse mundo, é o mundo, em que ele está, nessa vida introterina, na vida que está, no ventre da mãe, eu não sei, se tua mãe queria você, ou não queria, eu não sei, qual era a situação financeira, da tua família, como você foi gerado, ou gerada, se foi com amor, se não foi, tem muitas questões, aqui, que poderiam ser levantadas, pede para o Espírito Santo, te mostrar, como é que foi, a tua concepção, e esse início, dessa gestação, tua mãe teve medo, ou não, qual foi, o desejo, da tua mãe, entrega tudo isso, para que Deus venha curar, a tua imagem, toda a insegurança, que você carrega, toda a ferida, todo o medo, tudo o que foi passado, todo o bloqueio espiritual, tudo o que foi passado, nesses primeiros, nesses primeiros, três meses, da gestação, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai, as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a quem nos ofendeu, não os deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, e não esqueça, você que é pai, você que é mãe, de rezar pelos teus filhos, eu vou entregar meus filhos, João e Rafael, todas as heranças, que eles carregam, que foram passadas, transmitidas, você tem a obrigação, de rezar pelos teus filhos, para abençoá-los, para quebrar essa maldição, esses ciclos na vida deles, para que eles recebam, na realidade, a benção de Deus, e não a maldição, a graça de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bem das suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bem das suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bem das suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bem das suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bem das suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bem das suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bem das suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bem das suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bem das suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bem das suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém, Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo, do inferno, levai as almas todas, para o céu, e socorrei principalmente, as que mais precisarem, da vossa misericórdia, e abençoai, Santo Padre, o Papa, ao clero, e as nossas famílias, dai-nos saúde, paz, conversão e prosperidade, ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, meu querido Pai espiritual, São Padre Pio de Petreutina, rogai por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas intenções, amém, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós, e pela nossa família, amém, segundo o mistério, vamos orar agora, pelas consequências, também, dessas heranças, ainda, até o terceiro mês, quando você inicia, a oração do cordão umbilical, os primeiros três meses, são cruciais para a criança, e é preciso orar profundamente, sobre esses três primeiros meses, onde a criança, está sendo formada, onde a mãe, às vezes, pensa em abortar a criança, onde tem medo, de que algo esteja errado, onde, talvez, ela não está muito consciente, da sua gravidez, a pessoa bebe, faz tantas coisas erradas, a criança sente tudo, 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 tudo que a mãe sente, se a mãe é rejeitada, se a amada, tudo que tua mãe passou, essa criança sentiu, e você tem que rezar, pedindo para que Deus, cure as áreas, na afetividade, na sexualidade, na mentalidade do teu eu, quem você é, tem, olha, eu já rezei por mães, que queriam, não queriam ter a criança, achavam que não tinham vocação, para ser mãe, e desde, souberam da gestação, ou, um sentimento de rejeição, é um dos piores sentimentos, e essa rejeição, a criança sente, e isso, vai ser como uma bomba relógio, a criança vai crescer, e talvez, vai estourar com 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela estoura, como uma depressão, até a vontade, claro que ninguém tem vontade disso, mas, do vazio que vem, e a pessoa pensa em suicídio, pensa em tirar sua vida, por quê? Porque é uma dor incontrolável, e é uma dor que não cessa no seu coração, é uma dor terrível, quantas, eu rezo por jovens, crianças, quantos jovens, crianças, adolescentes, estão vivendo, sentindo esse vazio, e eles não sabem, de onde vem esse vazio, mas, ele está muito ligado, a vida intruterina, você tem que rezar muito, por isso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, e bendito é o fruto do vosso ventre, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai Santo Padre e o Papa, o clero e as nossas famílias, dai-nos saúde, paz, conversão e prosperidade. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pede assim, meu querido Pai espiritual, São Padre Pio de Petreutina, rogai por mim, pela minha família, pelas nossas intenções, amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós e pela nossa família, amém. No terceiro mistério, vamos olhar um pouquinho mais adiante, rezando por todos os meses desse cordão umbilical, principalmente aquilo que passou para a criança, na área dos vícios. Por quê? Nós, na realidade, não enxergamos que as raízes dos nossos apegos, vícios não é só a bebida, a sexualidade, as drogas, remédios, vício está em tantas atitudes nossas hoje. Tem pessoas que estão viciadas em falsas seguranças. O vício te leva a você se apoiar, ou jogar tuas preocupações, ou jogar tua dor na bebida, nas drogas, nos remédios, num exame médico, numa segurança financeira, que é acumular dinheiro porque se sente segura. A pessoa, ela, na realidade, não suporta a dor de se sentir à mercê das situações. Então, o que Deus quer te mostrar? Que isso tem uma raiz muito profunda. Se a tua mãe tinha medo, esse medo, essa insegurança, passa para a criança. Se você carregava, teve algum trauma durante a tua gestação, isso passa para a criança. e tem formas de compensação também. Se tua mãe tinha algum tipo de dependência ao doce, ao chocolate, ao remédio, a uma bebida, a qualquer coisa, isso passa para a criança. Assim como passa também o temperamento. Tem tantas heranças que são passadas para a criança. E cada criança é diferente e reage de maneira diferente. Pode ser os mesmos filhos. E a criança, ela recebe heranças diferentes mesmo em cada gestação. Por isso que a gestação, ela é individual. Essa oração tem que ser feita individualmente. Por cada filho, por cada filha. Pô, você tem que orar pedindo para que Deus cure você também. Porque, gente, a percepção, a percepção justamente do mundo, da vida, da tua família, do amor que você recebeu, da atenção que você recebeu, ou da rejeição que você acha que você recebeu, isso tudo vai formar dentro de você um conceito de mundo, da tua vida, do teu eu, ou pseudo eu, né? Você cria um conceito, às vezes, muito errado. E isso te amedronta, te dá medo. Isso te tira, a tua, tira teu, sabe, o teu, o teu equilíbrio. E Deus vem resgatar e equilibrar isso. Por isso, que essas desordens, como os vícios, os apegos, exagerados a tudo, pessoas que trabalham demais, só trabalham, só isso dá prazer, pessoas que têm prazer só na sexualidade, só nos vícios, só quando estão com falsas seguranças, ou falsos prazeres, satisfazendo esse ego, se sentem mais equilibradas, se sentem mais acolhidas, mais amadas, ou talvez mais seguras, mas é uma falsa segurança. Porque tudo isso cai por terra, tudo isso falha um dia. Vocês estão vendo agora a guerra na Ucrânia, tudo se acaba num minuto. A pandemia, quando veio, tudo se acabou num minuto. Você pode ver uma pessoa que está viva hoje, fica doente, morre amanhã, e não tem nada que possa fazer efeito, e não tem nada que segure a vida daquela pessoa. Então, isso gera, quando você tem essa fraqueza, essa dor, esse vazio, essa deformação, você não vai aguentar. A pessoa se sente fragilizada, ela se sente à mercê de todas as situações, e entra em pânico. Aí entra um monte de coisas, demônios, etc., e nós temos que fechar essa porta. Você vai rezar agora esse terceiro mistério, pedindo para que Deus venha fechando, curando essas portas que foram abertas, essas heranças, esses sentimentos, essas dependências, esses vícios, essas falsas seguranças, porque a nossa rocha, Mateus 7 diz, constrói tua casa sobre a rocha, a nossa rocha, firme, que não falha nunca, é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ele nunca falha, ele é fiel, e ele te protege de todo o mal. Jesus não mudou, Jesus não perdeu o poder, Jesus não ficou velhinho, gagá ao longo dos anos, nós é que esquecemos quem é Deus. Deus continua o mesmo Deus que fez milagres para Moisés, Abraão, Isaac, Josué, para todos eles. Jesus não morreu, ressuscitou, está vivo, está aqui ouvindo o que eu estou falando, e ele sabe tudo, tudo, tudo. Pede agora, repete comigo, em nome de Jesus, eu fecho todas essas brechas, aberturas, para todas essas falsas seguranças, que geram falsos ídolos, falsas idolatrias, tudo isso gera uma idolatria, a uma falsa segurança, que não existe, e eu acabo me afastando da verdadeira vontade de Deus, aliás, do primeiro mandamento de adorar a Deus, de amar a Deus, acima de todas as coisas, eu começo a amar outras coisas, e não a Deus, e colocar minha segurança em outras coisas, e não em Deus, que o Senhor venha cancelando agora, tudo isso, na nossa vida, na nossa história, no nosso cordão umbilical, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai, Santo Padre, Santo Papa, o clero e as nossas famílias. Dá-nos saúde, paz, conversão e prosperidade. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Padre Pio, meu Pai espiritual, São Padre Pio de Petreutina, rogai por mim, pela minha família, rogai por nós, por nossas intenções. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós e pela nossa família. Amém. Quarto mistério, é tão importante esse momento agora. Quarto mistério, na realidade, ao longo dessa caminhada do cordão umbilical, você começa a perceber, na tua história, a criança vai nascendo, a mãe vai se, à medida que aumenta o peso, já chega no final da gestação, começa a gerar um incômodo. A mãe já quer que, nessa criança, ter muitas coisas que estão envolvidas nos sentimentos da mãe, nas percepções da mãe, nessa gestação. E é muito importante você agora rezar, por quê? Por tudo que passou da tua mãe, do teu pai. Digamos, se os pais brigaram, se separaram, se houve alguma morte, se houve um aborto antes dessa gestação, o que que houve de rejeição, aqui os pilares da dor começam a ficar muito fortes e gritantes. O pilar da rejeição, o pilar da violência, o pilar de algum tipo de abuso emocional, sexual, afetivo, etc. Ter muitas, ter muitas situações que estão muito ligadas a esse pilar de dor. e que essa criança, ela começa a receber essas informações e ela se sente. Imagina uma criança que ela é rejeitada a gestação inteira. A mãe sabe que vai dar para adoção. Quantas pessoas que eu rezo que foram adotadas, foram rejeitadas desde o ventre da mãe? A mãe não quis abortar a criança, mas pensou em aborto, mas também não queria criar, porque não tinha condições ou não queria ser mãe, ou não tinha idade. e elas dão para serem adotadas. Você que foi adotada, você que foi adotada, essa dor, esse vazio que fica dentro da criança, é terrível. E essa criança carrega para dentro de si isso daí e é muito forte. Se a mãe rejeitou essa criança também dentro dela, ela não queria ter essa criança, mesmo que ela fale assim, eu queria ter essa criança, mas ela não se via pronta ainda. Gente, basta o sentimento de você não se sentir pronta para essa maternidade, que existe um sentimento de rejeição que é passado para essa criança. É que a gente não percebe que são nos mínimos detalhes. Cura interior, gente, é lupa. Você pega uma lupa do amor de Deus para ver os detalhes, porque esses detalhes é que vão se refletir na tua vida. Pode ser na tua vida adolescente, jovem, adulta, em algum momento isso vai explodir. Em algum momento isso vai falhar na tua vida. E você, e tem mães que são mais preocupadas com a vaidade do seu corpo, do trabalho, do que com os filhos, do que com a gestação. Eu conheço muitos, assim, que são mães super profissionais, mas que não têm, assim, preocupação com a criança. Tiveram filhos, ok, não sei o que, não, não, mas não tiveram aquela atenção, aquele carinho, não é nem falta de carinho, né, mas faltou ali o desejo, o cuidado. E a criança, ela vai sentir isso. Não se engane. Você pode falar, inventar qualquer coisa, eu fui uma super mãe, eu desejei essa criança, eu queria ter, mas a criança, olha, quantas filhas não se dão com a mãe? Quantas filhas não conseguem se relacionar com a mãe? É terrível. E isso está trazendo consequências terríveis, porque não é, ou com o pai, não é à toa que existe uma barreira entre o pai ou a mãe. Teu filho ou tua filha que tem barreiras com você, você que é pai, você que é mãe. Isso não nasceu do nada, isso vem lá de trás. Então, aqui nós vamos rezar agora por esses relacionamentos, por essa, por essa ligação paterna e materna que está marcada até hoje, faltas de abraços paternos e maternos, falta de carinho, não adianta dar coisas para o teu filho, se faltou, ah, eu fazia um carinho na cabeça, eu fazia, eu abraçava de vez em quando. Se você não tocou na criança, você não é aquela mãe que tocou, que abraçou, que cuidou, ou aquele pai que estava presente, que abraçava, cuidava, a criança sente falta de carinho sim, de toque mesmo, de tocar na sua bochechinha, abraçar. Quantas pessoas que eu rezo que não tiveram abraços paternos e maternos, tiveram ausências, tiveram loucuras, tantas loucuras dos teus pais, e isso tudo está gravado na tua criança, interior, nesse DNA, nesse cordão umbilical, e precisa ser curado. vamos pedir, Jesus Cristo volta no nosso passado, ele tem poder, para ele não tem tempo, pede para que ele volte agora, nesses momentos de desamor, de rejeição, de violência, de abusos, tudo isso que aconteceu, durante toda a tua gestação, que Jesus venha curando com seu amor a tua criança interior, dando abraço, carinho que faltou, toda a rejeição, toda a barreira que você sente em relação a tua mãe, em relação ao teu pai, tudo que está gravado aí, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bênis as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bênis as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bênis as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bênis as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendições vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendições vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendições vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era num princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre, o Papa O clero e as nossas famílias Dai-nos saúde, paz, conversão e prosperidade Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós, Mãezinha Meu Pai espiritual, São Padre Pio de Petreutina Rogai por nós, pela nossa família Rogai pelas nossas intenções São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda Roguem por nós e pela nossa família Amém Último mistério Nós vamos agora pedir Para que o Espírito Santo venha sobre nós Gente, não esqueçam Nós estamos lidando com forças espirituais O mal, ele se aproveita dessas dores Desses vazios Para entrar São brechas que foram abertas Você não está livre dessas brechas Nós já vivemos um mundo contaminado O mundo de hoje, os jovens estão buscando caminhos Muito errados, muito vazios E que terão consequências no futuro Essa situação do mundo, de relacionamentos Que ninguém é de ninguém Que ninguém leva a sério o relacionamento Trará consequências Para o futuro deles Então, e para as famílias E as mulheres que não querem ter filhos As famílias que não querem ter filhos E etc, que perderam a fé E estão deixando a fé se esfriar Então, aqui, nesse último mistério Vamos clamar e pedir Para que o Espírito Santo venha se derramando Nesse cordão umbilical Curando profundamente Todas as áreas que estão escondidas Como diz Santa Teresa d'Ávila Os porões da alma Áreas que são ocultas para você Áreas de profundo desamor Áreas que você também desconhece Porque são áreas que nos adoecem Que geram doenças físicas mesmo em nós Existem também doenças que estão codificadas No teu DNA, nesse cordão umbilical Doenças que foram Passaram da família materna e paterna E elas em algum momento Podem explodir em você Podem acordar Como se fosse despertar em você E isso não tem idade 30 anos, 40 anos, 20 anos Não tem idade Por isso temos que orar Para que Deus venha cancelando e curando As doenças que estão codificadas nesse DNA Os porões da nossa alma que trazem Olha, coisas ocultas Que você não conta para ninguém Coisas que você viveu Pessoas que passaram por situações gravíssimas De abusos De rejeição profunda Pessoas que sabem E sentem Que os pais não amam Tem crianças Tem famílias que os pais amam a criança Mas a criança não se sente amada Ela tem um bloqueio para esse amor Por quê? Porque nessa vida intruterina Na realidade, na gestação Houve a rejeição Houve o sentimento Algum tipo de sentimento Que foi interpretado pela criança Não é que você talvez A mãe talvez não rejeitou Mas a criança interpretou Aquilo como uma rejeição E ela já nasce Se sentindo não amada Impermeável a esse amor Pessoas que não controlam o temperamento Que nascem já com muito ódio Com muita raiva Tem temperamentos terríveis Que tem que ser curados os temperamentos Os tipos de temperamentos São necessários Você entenda eles Para você curá-los Tratá-los Rezar sobre teu temperamento E por último A fé A graça Ou a maldição Que é dada Ou seja Tem famílias Que elas passam a fé Como uma boa herança Mas tem famílias Que passam o ateísmo A frieza O esfriamento da fé Não acreditam em nada Ou acreditam em outras coisas Que não tem nada a ver com Deus Isso também Se passa Passa para a criança A criança na gestação É só você saber Pergunta para tua mãe Ou se você se lembra A tua mãe rezou Sobre tua gestação Porque se tua mãe Não era de oração E nunca rezou Pela tua gestação Você já está Recebendo Na realidade Não há graça Durante a gestação A mãe precisa impor a mão Sobre a barriguinha E orar pela criança E pedir para que o Espírito Santo Venha E pedir para que cure Essa criança E cure as heranças E cancele toda a doença Física, emocional Espiritual Gente Temos que aprender A orar Pelos nossos filhos Vamos clamar Nesse último mistério Para que a benção De Deus Se derrame Sobre você Sobre a tua hereditariedade Sobre a tua posteridade Sobre teus negócios Tuas decisões Teus projetos Sobre tudo Aqui gente É o momento De clamar A benção De Deus Igual Jacó Clamou a benção De Deus Para a sua vida E não deixou O anjo do Senhor ir Enquanto não abençoasse ele É assim que nós temos que fazer Clamar diariamente A benção de Deus Eu nunca deixo de pedir isso Você vê que no final De cada oração Eu sempre clamo A benção de Deus Através dos santos E dos anjos Para que eles nos auxiliem Para clamar A benção de Deus Insista Clame a benção de Deus Para a tua vida Para todas as áreas Da tua vida Fecha teus olhos agora E vamos pedir Essa benção de Deus Senhor Nós pedimos agora Nesse último mistério A benção Para toda a nossa história Para toda a nossa vida E a nossa posteridade Clamamos a tua benção Humildemente Senhor Nos abençoa Pai nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que essa benção Quebre toda ação demoníaca Toda ação do mal Toda quebra Todo desequilíbrio Tudo que você herdou Tudo que você também Está passando agora Na tua vida De desgraça Que seja cancelado Que sejam cancelados Pelo poder Dessa benção Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bento sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco mede suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, mede suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, mede suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio agora e sempre, amém ó meu Jesus Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia e abençoai Santo Padre o Papa o clero e as nossas famílias dai-nos saúde, paz conversão e prosperidade ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, Mãezinha amém, meu Pai espiritual São Padre Pio de Petreutina rogai por nós, pela nossa família pelas nossas intenções amém São Miguel, São Gabriel, São Rafael nosso anjo da guarda roguem por nós e pela nossa família amém abrindo nossas mãos com muito carinho com muita fé reza comigo entregando tudo que nós rezamos aqui e coisas que nós também não entendemos, não conhecemos mas que precisamos de oração salve Rainha Mãe de Misericórdia vida, doçura e esperança a nossa salve a vós bradamos os degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois a divogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver e depois deste esterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó Clemente ó Piedosa ó Doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas do nosso Senhor Jesus Cristo amém que os anjos digam amém continuando coloca a mão no teu coração e diz assim para Nossa Senhora nossa Mãezinha queremos nos consagrar a ti consagrar nossa família tudo que nós trazemos aqui ó Minha Senhora ó Minha Mãe eu me ofereço inteiramente a vós em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos os meus ouvidos a minha boca o meu coração inteiramente todo o meu ser e porque assim sou vós ó boa e incomparável Mãe guardai-me defendei-me como coisa e propriedade de vós guardai-me defendei-me a família como coisa e propriedade de vós amém que os anjos digam amém e para terminar a gente impõe a mão tuas duas mãos sobre tua família sobre a foto da tua família sobre quem está doente toda doença não vai resistir nenhuma doença resiste ao poder da oração vamos crer nenhuma olha nada dívidas causas na justiça pessoas que estão te perseguindo você que quer engravidar todos os teus sonhos projetos vamos entregar agora pedir essa benção de Deus todo poderoso para todas as áreas da nossa vida principalmente para esse cordão umbilical que precisa de cura precisa de libertação pela poderosíssima intercessão de Maria Santíssima nossa mãe aquela que esmaga a cabeça satanás pela poderosíssima intercessão de São José que estamos no mês de São José de São Padre Pio de São Miguel Arcanjo de todos os anjos e santos de Deus que Deus todo poderoso e eterno abençoe em cada um de nós a todos abençoe em nosso cordão umbilical abençoe todas as nossas intenções nossos pedidos tudo aquilo que nós precisamos que Deus te abençoe agora faz o sinal da cruz e recebe a benção de Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém e que Deus abençoe você que é nosso colaborador você que nos ajuda a evangelizar você que tem ajudado o Vinde Verde a construir o santuário nós estamos juntando dinheiro para tentar construir o santuário São Padre Pio você que tem nos ajudado fielmente todo mês que Deus abençoe você tua casa tua família que Deus te dê não em dobro mas mil vezes mais milhões de vezes mais já aqui nessa terra que Deus te dê a sua recompensa recebe a benção de Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém gente essa benção vem direto do céu Nossa Senhora todos os anjos santos de Deus rogando por nós e nos abençoando Amém não se esqueçam nós temos dois de Youtube o Vinde Verde Brasil e o Padre Pio Oficial sigam a gente nós temos o Instagram também que é muito importante vocês seguirem a gente no Instagram Padre Pio Oficial a formação é linda é uma mística maravilhosa a gente prega sempre sobre o Padre Pio o Vinde Verde Brasil porque e o Turismo Loreto a loja Vinde Verde tudo a gente está fazendo é até o meu né Arthur Bedibola Morim o meu Instagram porque é no Instagram que a gente divulga os retiros os Spas da Alma nós estamos agora em março final de março vamos fazer o Spas da Alma em Múzios graças a Deus é uma benção as pessoas todas acreditam nos projetos e estão nos seguindo e repetem e voltam olha lindo está sendo uma benção temos em abril Campo do Jordão eu não sei vocês me perguntaram se tem vaga eu não sei vocês tem que ligar para a Nelena tá o celular dela é 021 966 933 2549 vocês tem que mandar mensagem porque eu não tenho mínima ideia eu sei que tudo fica lotado rapidinho graças a Deus e nós temos tantos lugares lindos né temos em abril final de abril também vamos ter o início de maio vamos ter Brasília e Goiânia em maio vamos ter Brasília e Goiânia são lugares diferentes né teremos um espada-alma em Brasília um espada-alma em Goiânia em junho talvez a gente faça tiradentes talvez faça um espada-alma em tiradentes em Minas Gerais lindo é cidade histórica lá e tudo mais vamos ver a gente vai anunciando os espadas e os retiros né estamos esperando para ver a questão da da guerra né quando as coisas se acalcamarem a gente vai divulgar a viagem em setembro para São Padre Pio a gente quer passar dia 23 de setembro dia de São Padre Pio lá em São Giovanni Rotondo orando e festejando o dia dele vai ser um retiro místico a gente vai fazer lá depois a gente vai para Medjugorje vamos para Roma vários lugares mas a gente quer estar também nas aparições Nossa Senhora porque estamos vivendo um tempo de muita revelação e Nossa Senhora tem falado muito para nos prepararmos para esses tempos que virão e ela está nos chamando a gente tem que estar atento ao chamado de Nossa Senhora com certeza vai ser tudo isso será uma benção e espero que vocês estejam ou virtualmente nos acompanhando ou presencialmente né que Deus abençoe muito vocês tá amém